Bom dia, amigos Lagartistas de Zacarés! Estamos em Salto Ventoso, na comunidade Linha Miller e hoje a gente vai falar sobre o CGCTM 2018. E com vocês, os responsáveis! Estamos aqui com o JP, que é o diretor de percursos das provas do CGCTM. Ele vai nos explicar a questão da pontuação ITRA, como é que vai funcionar dentro do CGCTM, agora que a ele é eventos e o CGCTM é... membro ITRA. Então, a partir desse ano de 2018, o CGCTM aderiu ao ITRA. O que é o ITRA? International Trail Running Association, é a associação internacional de corrida em trilha. Ela congrega os três principais atores da corrida em trilha, que são os organizadores, os corredores e as instituições ligadas ao esporte, que regulam o esporte no mundo. Então, nós trazendo esse ano o nosso percurso, submetendo o nosso percurso à avaliação do ITRA, nós obtemos pontuação para que oportunize nossos corredores a participar de eventos fora do Brasil com essa pontuação. Então, como é que se dá essa pontuação? Essa pontuação, ela se dá através de uma equação matemática em que leva em conta a distância do percurso e a altimetria positiva que se alcança nele. Nós temos uma tabela que o ITRA utiliza de 1 a 6 pontos. Então, esse ano a gente aderiu a esse padrão internacional e trazendo um pouco mais de dificuldade para o nosso percurso. Por quê? Porque o ITRA, ele preconiza a autossuficiência dos corredores, ou a semi-autossuficiência. E o que isso significa? Significa que o corredor, ele é responsável basicamente pela sua estrutura de percurso, quanto a hidratação e alimentação. Isso é o que eles preconizam. Então, esse ano é isso que vai definir o nosso percurso. Claro que vamos ter pontos de hidratação, só que menos pontos de hidratação do que nos anos anteriores nesse percurso maior. Poderíamos dizer que nós temos uma certificação ISO 9002 com o ITRA? Praticamente. Isso é uma certificação internacional. Quer dizer que as nossas provas estão no calendário mundial de corrida em trilha. É o Rio Grande do Sul para o mundo isso. Se quiser entrar no site do ITRA, entrar no calendário, vai ver que nossas provas estão lá no calendário ITRA. O mundo inteiro está vendo isso. Ah, nós estamos já com um padrão internacional, claro, trazendo para o Rio Grande do Sul, padrão internacional de corrida em trilha. É a nossa contribuição para a corrida em trilha do Rio Grande do Sul. Então tá, você que está assistindo o vídeo, agora é só se inscrever através do site ou do aplicativo CGCTM 2018. É isso.